Hoje eu vou fazer algo insano, basicamente hoje a gente vai estar jogando o Brookhaven por 24 horas, olha que maluquice, velho E de verdade, eu sei lá o que vai acontecer nesse vídeo, eu sei lá o que a gente vai fazer, eu só sei que a gente vai viver 24 horas dentro do Brookhaven e vamos ver o que vai acontecer Então bora lá, ó, aqui são 8h30 da manhã de uma terça-feira, então bora que bora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar uma casa Vou estar pegando uma casa aqui em cima, velho, da montanha, porque eu gosto de ver tudo por cima Então deixa eu pegar uma casa aqui, e eu vou pegar aquele apartamento, sabe, aquele apartamento premium O apartamento no caso é esse aqui, velho, olha que lindo, você tá maluco, e a galera já tá me seguindo aqui, você tá maluco Como vocês podem ver, o servidor tá cheio, velho, tá cheio, cheio, cheio E de amiga aqui eu só tenho um, que é esse Hip Geleia, o resto aqui tá, eu acho, sei lá, velho, que a minha inscrita acabou me encontrando nada Mas enfim, a menininha tá falando comigo, deixa eu perguntar o que ela quer Ó, velho, eu perguntei oi, ela falou o que? Sou muito sua fã Ah, tamo junto, fazer uns coraçãozinhos assim, já era, moleque Tá, mas o que eu posso tá fazendo aqui de diferente, velho? Eu sei, eu vou tá espionando as outras pessoas Na real, vamos começar o seguinte, vamos começar explodindo o copo da galera, velho Não, 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 de primeira, na verdade, eu vou tá fazendo isso aqui, ó Que é esse bug aqui, ó, se liga, a gente vem aqui, a gente deita o Wolf aqui no chat A gente clica nessa parada aqui de para-shout Mano, olha isso aqui, olha que da hora esse bug, moleque E ó, na hora que a gente ativa o paraquedas, a gente meio que cai, velho, ficando isso pra baixo Olha que maluco Ah, e vou aproveitar, vou tá vindo nessa casa aqui, ó E vou tá estourando o copo do cara, porque ele tá saindo agora, como vocês podem ver Ai, bora, 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 bora Ai, pula, pula, velho, pula, velho Meu Deus Ai, pulei, beleza, vai Vamos ter que entrar aqui agora Tá fechada a porta dele? Ai, tá fechado, cara Vamos pegar o nosso kit de espião aqui, pra ficar mais fácil Beleza, galera, tamo aqui com uma C4, tamo com um binóculo, tamo com uma cama aqui também Tamo com uma escada e tamo com esse trequinho aqui, que é pra atravessar a porta Só quando eu tô atravessando essa vez, com uma cama, velho, vai ser um pouco difícil Deixa eu ver se eu vou conseguir, né, calma aí Ó, tá, não consegui aqui, mas eu acho que a gente tem que colocar a cama virada pro outro lado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, beleza, foi Tá, a gente deita aqui, a gente pula, já era, mano Eu mudei na casa do maluco, velho A gente vai vir aqui agora Onde fica o cofre dessa casa? Ah, tá aqui, beleza Bum, explodi, velho, explodi Peguei o dinheiro, já era O moleque vai ficar pistola comigo, velho O moleque vai ficar bravo, fica maluco, deixa eu sair daqui Ai, 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 corre, corre Tá, a escada já tá aqui, então eu vou aproveitar ela Pra gente pular de fora E eu quero ver o moleque que tá chegando na casa Aí o moleque tinha saído ali, velho Ele não falou nada no chat Meu Deus, tá, tá, ele não falou nada no chat Eu acho que talvez ele não, nem se cortou Eu vou caçar esse cara, deixa eu ver onde ele tá Opa, 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 galera Olha o que tá acontecendo aqui, velho O encontro O moleque tá fazendo encontro, velho Eles estão tendo encontro Deixa eu espionar, deixa eu espionar Calma aí, ó Olha lá, eles estão ali Eu acho que estão escrevendo alguma coisa no chat Deixa eu ver Não, eles não estão falando nada Eles estão tão paradinho ali, velho Olha lá, não quero ser mais sua filha Eita, que bafão, menina Meu Deus do céu Eu não tô nem aí que eles estão me vendo aqui, velho Vou logo pular pra dentro da casa deles Vou estourar o cofre Meu Deus, a porta tá aberta Ah, o cara é muito burro, velho Meu Deus Ah, não, já explodiram o cofre Não Tá, mas eu vou colocar uma C4 aqui Qualquer coisa eu já explodo Se o cofre voltar ao normal Deixa eu ver Ah, velho, não voltou, não Vai, eu vou embora dessa casa Não acredito que já estouraram Ai, meu Deus, a menina tá aqui Ai, meu Deus, a menina tá aqui Ai, abriu o portão Meu Deus Calma aí, corre Ai, ai, ai É claro Eu já vou aproveitar pra fazer aquele marketing de graça, né Nossa, se inscreva-se no canal do Zap Meu Deus Me lembrando, né, galera Que quem se inscrever aí Vai tá podendo ganhar mil Robux nesse vídeo Como assim? Bom, pra quem não sabe Todo vídeo a gente faz sorteio de Robux Então, ó Se você quiser ganhar Basta participar e se inscrever no canal E comentar no seu like nos comentários Fechou? É, enfim, é isso aí Mano, do nada tá podendo, velho Olha essa menina ali A menina Tá no... Sei lá o que aconteceu, cara O cavalo dela tá metade pra... Pra terra, metade pra fora O... O... Mano Essa galera descobre cada bug bizarro, mano É, galera Eu já vou confessar pra vocês aqui, velho Que eu tô ficando cansado já E só é, mano, ainda 2h50 da tarde Então passou aí coisa de 6 horas Falta ainda 3 quartos do dia E... Ah, já sei Eu vou pra escola, moleque Isso mesmo Eu vou pra escola Tá na hora de ir pra escola, né, rapaziada Ai, ai, ai É dia a dia de escola Meu Deus Eu estou chegando aqui Olá, Josivaldo Como você está, meu parceiro? É, eu tô assim, né Eu tô esperando meu irmão aqui Oh, teu irmão acabou de chegar Meu Deus Vocês são muito iguais, cara Ei, o que eu tava falando com meu irmão aí, meu parceiro? Tava falando nada não, tio Tava falando nada não Tchauzinho, tchauzinho Então já... Já tô aí, viu Eita, rapaziada Tá maluco, hein Sai fora Deixa eu tocar meu parinho aqui, ó E agora é aula, né Que todo mundo ama Então vamos lá Ai, eu cheguei aqui Eu tô sozinho na sala Cadê o professor? E por que a TV não tá ligada, velho? A TV não tá funcionando Pera aí, então Deixa eu arrumar esse track aqui, velho Calma aí Ó Deixa eu arrumar isso aqui Beleza Opa, opa Vamos ver Ih, agora foi Foi ou não foi? Foi ou não foi? Não foi, velho Não tá funcionando a televisão A televisão Não está funcionando Como que eu assisti o canal do Zap? Socorro Ai, ai A melhor hora do dia, velho Eu recreio Deixa eu jogar um basquete aqui Calma aí Olha, os irmãos gêmeos estão aqui Opa Ai Uh Uh Consegui passar Consegui passar Deixa eu pegar a bola de novo Pum Nossa, quase foi sim essa, moleque Deixaram saída da escola Bia Que bobo azar Galera Fala que é uma papapá Abruzou Fui no banheiro Falou Ai Corre, 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 corre Corre, mulher Ai Corre, corre, corre Corre Uou Que treco é isso aqui na frente, velho Eu só fiquei um tempinho na escola Já construíram uma base espacial da SpaceX Do Alamance aqui na minha frente O que tá acontecendo? Tá maluco Meu Deus do céu Que coisa bonita, velho Tá ficando de noite E a SpaceX tá aqui Bob's 2015 Ah, molequinha Benjamin, se inscreve Se inscreve, hein, moleque Vocês estão vendo, né O se inscreve tá em todo canto, moleque Mas não tem como Ah, não tem como abrir a porta, velho Que que adianta Calma aí Deixa eu ver aqui embaixo E ver o que tem no foguete Cara, sabe uma coisa que eu reparei Que é bem estranha aqui? Porque só aqui tem esse pontinho aqui Laranja O que é isso aqui? Eu, hein Ai, eu vou sair daqui É, velho Já são 7h20 da noite Tá quase faltando 10 horas Pra gente bater as 24 horas E eu vou tá vendo aí O que que a galera anda fazendo Porque eu não vi ninguém no mapa A não ser Essa galera que tá me seguindo Deixa eu ver então Nessas casas se tem alguém Mas calma aí Que antes disso eu tenho que fazer esse bug aqui Ó, a gente pega Tira a casa Coloca uma casa aqui A gente vai ter que deitar no chão Agora a gente vai entrar aqui na nossa casa Vamos ver até o final E a gente cola aqui nesse cantinho armário E aí agora a gente clica aqui, ó Pra retirar a casa, moleque Vapo Olha isso aqui Para na posição Tá maluco Mas enfim, né Bora lá ver O que que essa galera tá aprontando Porque a galera tá muito quietinha, velho O que que é isso? Ó, tem um bloco ali, ó Fala aí, baixinho O que que tu tá aprontando O que parte do meu camarada Meu, 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 meu sócio É, galera Olha lá Estrelinha Não fala comigo, não O que que é isso? O que que tá escrito ali? Receba na sua vida Ah, não, velho A gente tem que escrever uma parada Que preste Então vamos lá Mano, a menina perguntou Aceita meu pedido Aqui Eu sei, acho que mandou Eu acho que aceitei Eu sei Ah, ok Enfim Ah, beleza Aceitei, ó Novo amigo Vou dar um rolê aqui, velho E essa menina vacilou legal Olha o que que ela fez Ela trancou a casa Só que ela deixou a porta da frente aberta Meu Deus do céu Tadinha Ela vai ser roubada por mim Ok Olha o que que eu comprei nessa casa Beleza Pega uma G4 na mão Já tão ligado, né Colocou Bum Isso é isso, moleque Pega muito Corre, corre Corre, cara Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ih, tá maluco Mano, e essa menina aqui, velho Que ela nem fechou a borda Ah, não Aí tá pedindo pra ser roubada, né Calma aí Ó, subi aqui Cadê o banheiro? Banheiro Aqui Pega o cofre Ah, jogou aqui O dinho Pegou um brinheiro Aí, corre Corre, corre Corre Corre, corre Corre Não Não, não Não conseguiu Clica no botão Cliquei Ai, caraca Já saltei todo mundo do servidor Praticamente Agora tá na hora De ver aquele rolezinho Carro, meu camarada E vamos escrever aqui, ó Trocinha Cruzada É isso aí, mano Ó, ó, ó Aqui Aqui tem dois carros aqui na frente Vou fazer o seguinte Eu vou lá pro final Vou acelerar com tudo E vou jogar eles longe, velho Jogar eles muito longe Calma aí Ó, beleza Moleque tá ali, né Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Toma Nossa Nossa A gente amassou o carro do cara Zapa, calma Ai, meu Deus Nossa Toma Toma, moleque Toma Ixi, capotão também Toma aí Opa, capotão Nada, parceira Que nós é a profita No rec Agora tá na hora, né Dá aquela festinha Na praia Se bem que é de madrugada É duas horas da manhã Só que mesmo assim, velho Deixa eu tá tirando a casa aqui Não tem nem casa ainda, né Beleza Então deixa eu colocar aqui Ah, vamos pegar que casa, velho Pra gente dar Ah, casa da universidade Beleza Feça da faculdade, galera Já era Feça na praia Cola aí, rapaziadinha do TikTok Cola aí, rapaziadinha do TikTok Tô esperando a galera colar aqui Vamos ver se vai vir alguém, né Meu Deus Deixa eu colocar o carro bem Bem bonitinho aqui Pra ele jogar água na galera que estiver chegando Já era Aí sim Beleza Pronto, moleque Feça na praia Colou uma aqui, ó Luana Olha o kit da Luana Toma Cabelo cinza Máscara Ô, esqueci uma máscara, né, galera Que isso? Usei máscara, hein Calma aí Aí, galera Agora a gente tá mais bonito, ó A gente tá com o nosso óculos Com o nosso nariz aqui Resfriado, né Porque tá frio Porque a gente tá tomando água E tamo aqui com a nossa Máscarazinha bonita, moleque Que que é isso? Tô bonito Tô bonito? Comenta aí se eu tô bonito Ou não tô bonito, meu Deus De céu Eu tô 10, 10 Tá maluco Meu Deus Cara, olha isso aqui, mano Já é 5 horas da manhã Tamo quase batendo as 8 e meia Pra dar 24 horas Tô cansado Eu não sei o que que eu não fiz aqui, né Eu acho que eu não fiz aqui Ah, já sei Bora pro spawn Que tem uma coisa que eu não fiz E que todo mundo tem que fazer um dia no Brookhaven Ah, bom, né Como que eu me esqueci disso, meu parceiro A gente vem aqui, galera Ó, bem do lado da prancha Coloca um carro Calma aí Tem que ser muito certinho, cara Calma aí Calma aí Mas a gente vai fazer um carro Boa Se liga só, galera Ó A gente pega Coloca aqui, ó Falta um CV Colocar esse carrão aqui, ó Blau Foi, 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 não foi Foi, foi Nossa Nossa senhora Olha lá, velho O carro foi pra lá longe Vocês podem ver que não dá pra spawnar nada Dentro do avião Só que se a gente vier pra cá, velho Se liga só Blau Blau, meu parceiro Olha isso aqui, mano A gente bugou o avião inteiro Olha esse tamanho desse trambolho Tá maluco Calma aí Nossa, deixa eu tirar isso aqui, velho Tô bugando tudo Vou colocar um caminhão aqui dentro Calma aí, ó Coloquei o caminhão Nossa, olha o caminhão Deixa eu ver se dá pra entrar Nossa, entramos Entramos, moleque Toma, galerinha do TikTok Olha o caminhão dentro do avião Nada a ver, meu irmão Nada a ver E é, galera Faltando aqui nossas Sei lá Deixa eu ver Uma hora Menos de uma hora Pra dar aí, né Os 24 horas Jogando pro Kill Rebens Nada mais fazer A não ser ver esse lindo cor do sol Tá maluco O que que é isso aqui Ó, deixa eu tirar isso aqui, velho Pelo amor de Deus Calma aí Estudante Saiu Tá maluco Já sai da escola Meu parceiro Não quero voltar Eu, hein Deixa eu tirar também Esse negócio tóxico Aqui dos meus costas Senão daqui a pouco Eu vou virar um mutante Imagina Eu vou virar aqui Muitos vídeos Bem-vindos Aí Tirei Deixa eu tirar tudo E pronto A gente tá aqui Como a gente veio Para o Brook Rebens E para o mundo E enfim